Segurança com detectores de metais, cadastro de cadastro e também cartão para ter acesso ao interior do centro administrativo de Paracatu. Assim, tem sido o acesso à prefeitura que reforçou a segurança no local. Eu vou passar com o secretário de gestão pública, Maico Freitas, porque houve uma mudança importante no acesso agora ao prédio da prefeitura municipal de Paracatu. Nós vamos acompanhar, ele vai nos informar o porquê dessa mudança e você que está nos acompanhando agora vai entender um pouco mais quando você vier aqui à prefeitura municipal de Paracatu. Maico, uma mudança que é importante? Bom dia, Will. Sim, a gente fez essa mudança pensando principalmente na segurança, na segurança do patrimônio, na segurança das pessoas que acessam o centro administrativo e já estamos rodando com essa mudança tem mais ou menos um mês e meio. Então, em junho a gente fez um período de adaptação para que os servidores se acostumassem com essa rotina e os cidadãos também. E a partir de julho a gente já começou a rodar com todas as informações, todas as regras sendo cobradas de fato. Nós estamos na área térreo aqui do prédio, certo? Vamos aqui, Maico. Então, a pessoa quando chega, ela faz um cadastro? Exatamente. Ela vem aqui no atendimento com as meninas e faz um cadastro rápido, na primeira vez que ela vier. O cadastro dela já vai ficar no sistema e ela vai pegar um cartão de visitante para poder acessar pelas catracas o prédio do centro administrativo. A partir da segunda vez que ela vier aqui, ela já não vai mais fazer cadastro, já está registrado no sistema. Basta ela informar o documento, CPF, RG, que as meninas já vão conferir o registro no sistema e emitir o cartãozinho de visitante para elas. Ok, eu posso pegar um cartãozinho? Ela está trabalhando exatamente para mim. O que você está achando dessa mudança? Muito bom. Interessante? Muito interessante. Mais controle, né? Mais segurança. Sim, mais segurança para todo mundo. Obrigado, viu? Obrigada. Então, vamos lá. Seu nome é? Fabiana. Fabiana, como é que tem sido o portão do comportamento das pessoas? Ó, eles estão adequando bastante. Estão bem tranquilos. Está gostando. Está gostando. Obrigado. Está aqui, ó. É tipo um crachá. Depois que você tem esse acesso a esse crachá, né, Marco? Isso mesmo. Mas vamos lá? Vamos lá. Eu vou devolver o crachá. Então, vamos lá. E aqui? Aqui, nós passamos por uma detecção de metais. São dois portais para que o fluxo não fique acumulado. E é principalmente para a prevenção de entrada com material cortante, com armas, né? Então, todo mundo que entra no centro passa pelo detector de metais. O detector deve estar liberado? Porque nós estamos vendo a matéria. Por favor, Marco. Ele vai apitar, mas não tem os barracos. Então, vamos lá. Como é que tem sido as pessoas? Entendem? Na hora que estão entrando aqui e fazem esse trabalho? Sim, elas entendem sim. Toda vez que elas chegam aqui no detetor de metal, né? Quando ele apita, tem que deixar todos os que for de metal na cesta e aí ela passa, né? Obrigado. Bom trabalho. Vamos seguir aqui com o Marco. Bom, aqui, Marco, nós vamos ter o acesso agora ao interior da prefeitura. Exatamente. Exatamente. Aqui, a gente aproxima o cartãozinho desse local indicado e aí tem a liberação da catraga para entrar no prédio. Vamos lá. O Marco vai fazer, portanto, essa liberação. Está aí, ó. Passa para o interior da prefeitura. Então, está aí. Obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Você vai voltar o trabalho e a gente também. Exatamente. Perfeito. Obrigado.